A CIDADE NO BRASIL Um dos meus peões estava com eles e disse que um sargento novo está vindo aqui para me interrogar. Sempre que designam um idiota novo para cá, ele tenta ser mais agressivo do que o anterior. Se esconde no meu teto e observa como eles bancam os durões. Eles são só papo. Vão me ameaçar, mas acho que consigo arrancar deles onde estão mantendo a glória. Se você me ouvir dizer a palavra banana, significa que eu descobri. Aí você pode matar os comemierdas. Vai se esconder no teto? Os soldados vão chegar logo. Fique do lado de fora e não deixe ninguém interromper. Compere o corte. Que lixão. Olá, eu sou o sargento Estavano. Recebo de ordens diretas para limpar esse município. Tenho informações, pontos confiáveis. O que você conhece bem aí, você está. E aí, contou o que? O município é esse mesmo. Mas onde? Quero informações de todos os novos comemieros que você encontrou recebidos. Você conhece a marinha Chani, de Aguilar? Onde estão as provisões da guerreira? Ela está fugosa. Por enquanto. Não tem que me subornar. Só me diga onde ficou hospital da guerreira. Não tem que me subornar. 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 A Glória está indo em uma fazenda aqui para mim. Ela pode sair de lá hoje. Se você falar a verdade, ela sobreviver. Se mentiu, ela morre. É uma fazenda. Mas qual? Eu sei que o que fazendeiro foi sobre o ideal. Agora mentiu para mim. Não sei se não. Conversei com um dos seus fazendeiros. Ele não queria falar. Aí, mas também é uma partida de violência aqui. A última coisa que ele disse foi, força ou trabalha para a liberdade. E eu tirei no início. Ele está sobreviver o único fato. Vamos continuar. Então, vai tudo que você sabe sobre a liberdade. Eu conquistei a fazendinha zero em anos de iá. O senhor Juan Torrena estava colocando a liberdade acima da paz. Juan Torrena? Não cometa o mesmo erro. Parecido de sabe sobre a liberdade. Senhora sopa. Entrou. Morreu. Claro, meu Deus. Eu não sei de nada. Você embananou da cabeça? Não sei se acalme. Não sei se acalme. Não sei se acalme. Que leite. Merda. Merda. Espalhe isso. Joss, por favor, me deixa sair daqui. Médico, nenhum me vai te salvar. A hora! 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 Olhe no alvo! Renan! Oiê! Olhe aqui! Me solta aqui! Oiê! Olhe aqui! Que azul! Ah! Ai, graças! Você me salvou! Volta pra casa. Sua mãe tá preocupada com você. Eu vou. Prometo! Tchau! 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 Tchau!